O que é? Sei lá. Para pelo... Outros. Olha isto é uma faixa, não é para os carros? Para se reclamar aqui. Ó Primo, eu quero é que... Ai, merda. Desculpa. Quero te dar um tiro. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Foras. Foram atrás, ti? Foram atrás, ti? Eu tenho outro. São dois. Estão bem atrás de mim? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Dois atrás de mim. Onde? Estou a ir para os bairros. A passar no centemprego. Prego eu. Passei já. Pronto, os dois carros da polícia estão a passar sem tempo. A sério é que foram todos atrás de ti? Verdes. O carro antes era teu? Eu sou o quê? Foda-se, raio de parte dos postos. Meu, 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 meu. Não, não, não. Tenho três carros. Três. Onde é que está? Onde é que está? Vanilla. Meta o máscara. Atrás, Cajo? Ela tem quatro carros atrás dela. Estou no Bahamas. Estou no Bahamas, cara. Ok. Vou aí ter. Vai-me atualizando a louca dela. Vai-me atualizando a louca dela. Praça. Tenho que ir atrás. Uma vez, putz. Que eu vou passar direto para lá para ver se algum deles vai atrás de mim. Não era-me para nada. Estás aí de frente contigo. Tenho três atrás de mim. Onde é que estás? Estou na praça. Praça, praça. Tens quatro atrás. Quatro? Logo atrás de mim. Logo atrás de mim. Estou-te fugindo da cabeça. Ai. Façam alguma coisa, por favor. Eu não consigo fazer nada. Tenho um carro atrás. Fares para a outra estrada. Se tu fugires para a outra estrada, eles não te pegam. Fares para a outra estrada. Como é que vocês estão, os dois? Eu tenho um carro atrás de mim. Para a outra estrada. Estou fechado. Eu estou indo para a outra estrada, então. Vai, vai, vai. Tenho calma. Tenho calma. Tenho dois carros atrás de ti. Sem deixar-se que eles depois perdem. Não faz a expressão. Calma. Vê lá. É a primeira vez que eu tenho que ter de carro da polícia atrás de mim. Ok? Tenho calma. Eu vou me tentar por a frente. É que o meu carro também está um bocadinho lixado. Não anda mais de 260. Abandonar o carro e entrar nesta moto. O carro está em meu nome, burro. O carro está em meu nome. O carro está em meu nome. do carro está em meu nome. Eu venho para um bocadinho. Eu venho a sim. Tivou desanimar de mim. Eu venho a ir atrás de mim. Eu venho a apelar. Tenho calma, peraí. Três carros. Estou do outro lado da estrada. Ok. Eu se calhar vou tentar fazer o mesmo. Eles não vão cair. Meu. Anda, sai. Larga o carro. Larga o carro, anda. Bora, bora, bora. O problema é que o carro está no meu nome. Tem que ir à escola para apresentar queijo. E vou apresentar queijo. Eu estou safa, mas eu preciso de apresentar queixa. Eu vou dizer que me roubaram um carro no motel, e dás-me do boleia, mas com um carro, não com moto, ok? Para mesmo aí, nessa loja de roupa, e põe um carro e tira outro carro. Esta moto vai ter que ficar aqui.